Olá! Neste vídeo falaremos sobre alguns dos métodos de conservação dos alimentos através do calor seco. Secagem natural É um dos processos mais antigos, a secagem ao sol. Ocorre a eliminação da umidade, retirando a água desse alimento. A permanência da umidade varia entre 10 a 25%. Pode ser aplicado em frutas, carnes, feijão, café, chá, cacau e nozes. Mas esse processo possui alguns problemas, pois não podemos controlar o clima para torná-lo favorável para a secagem. Não podemos controlar o ambiente contra pragas e poeira. E é uma operação lenta, demora muitos dias. Desidratação É um processo de eliminação quase completa da umidade do alimento. Geralmente, sobrando de 3 a 5% da umidade desse alimento. Podendo ser aplicado em leite em pó, sopas desidratadas e café solúvel. É mais eficiente, pois conseguimos controlar a temperatura, a umidade, o tempo e é um processo mais rápido, que envolve maquinários. Alguns exemplos de desidratação são Corrente paralela O produto é levado por uma esteira e o calor vai seguindo Contracorrente O alimento vai em uma direção e o calor vem da outra Corrente conjugada O calor vem das duas direções A desidratação ocorre rapidamente, pois o equipamento vai girando, caindo as gotas que vão se transformando em pó, através do calor concentrado ali dentro. Um exemplo é o que acontece com o leite em pó Tambor O rolo de convecção de estufas com circulação forçada de ar O alimento entra em contato com o tubo quente, fica grudado e tem como um raspador, que o faz cair em forma de pó Liofilização ou desidratação a frio O alimento é congelado e o calor vem depois, secando, chegando ao pó ou a desidratação Concentração É o processo que elimina parte da umidade Geralmente permanece de 30% a 60% da umidade do alimento, pois retira a água e concentra o soluto É aplicado geralmente em sucos concentrados, extratos de tomate, leite condensados, geleias e doces em massa Alguns exemplos são A evaporação por vapor, que fornece calor ao alimento, elimina o vapor do produto concentrado e condensa Evaporação simples O vapor é liberado, condensado e eliminado Evaporador de múltiplo efeito Possui vários evaporadores que passam calor de um para o outro Dessa forma, reutiliza o calor Condensação por membrana Utiliza-se membranas semipermeáveis para concentrar líquidos Ou seja, o líquido passa pela membrana e o produto concentrado fica retido na membrana Ultrafiltração Permite a separação de água, sais e açúcares de baixo peso molecular Permanecendo macromoléculas, como a proteína e o carboidrato Podemos aplicar na concentração do leite para fabricar o queijo, por exemplo Concentração por congelamento Concentração por congelamento E aí E aí